Olá, meninas e meninos! Olá, meninas e meninos, eu estou lá de novo! E eu estou aqui sentado. Estou esperando mesmo. Sabe aquela fase que você chega no lugar e procura lugar para sair? Eu estou nessa fase já para fazer uns 10 anos. E hoje é vlog, vai é vlog, vlog, comprinhas. Sabe aquelas comprinhas depois que passou Natal e o novo? Comprinhas pós-Natal? E os mercados fazem aquelas promoções? Promoções, algumas coisas? Algumas coisas. Algumas coisas, eu estou avisando. E reposição também de algumas coisas aqui. Já estou com o meu borrifador aqui. Gente, eu continuo desde quando está a pandemia. Eu e a gente nunca largou isso aqui. Não. Alertar vocês como influenciadores, eu e o Ian, que a doença continua, não está controlada, já está chegando outras. Outra variante, essa variante é muito contagiosa. Fazem o básico que a gente já sabe. Distanciamento, máscara, álcool em gel. Vamos mudar. Se cuidem, porque está feio. Está ruim. Então, olhe aí, Debian, tá? Se cuida. Muita gente comentou, né? Daquela gripe que a gente pegou, que eu peguei do Ian. A gente não sai de casa, gente. Ficou gripa derr. Muito. Está tendo um surto de gripe absurdo na região sudeste, onde a gente mora. Não tem o que fazer. É feio. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Ousem, tá? Eu enchi tanto, está até saindo aqui, ó. Tá. A mão. Então vamos lá, gente. Vai passar o preço para vocês aí embaixo. Eu sempre deixo o preço para vocês terem uma noção. Comenta também como está na cidade de vocês. Se vocês aproveitaram. Está exibido hoje. Igual a bolinha, meu filho. É. Está exibido hoje, hein? Tiquinho. Tá, meu povo. Vamos lá. Comenta aí na cidade de vocês. Vocês pegaram promoção depois. Eu peguei uma promoção que a gente ama. A gente ama. Ah. Foi muito boa. Muito boa. Muito boa. É. Esse vídeo vai para vocês. No sábado. Então eu não sei se quem for entrar no site. Lá vocês sabem que eu faço compra no savenhago online. Eu não sei se vocês forem entrar lá no site. Se vai estar essas promoções ainda. É. Porque hoje eu estou gravando num dia aqui da semana. Quase no meio da semana. Então vai para vocês no sábado. Tá. Então, né. Vai lá e dá uma olhadinha. É promoções, gente. Do site. As vezes tem pessoas que falam assim. Ah. Eu moro aí na sua cidade. Eu fui lá. E não estava esse preço. Não é. Indo lá. É no site. É promoção do site. Até aparece em negrito. As vezes. Eles colocam lá. Promoção só no site. Exclusiva no site. Então não adianta ir lá na loja. Que é promoção do site. Não vai ter essa promoção. Quer dizer. Pelo menos as coisas que eu pego em promoção. Que nem se vai lá. As vezes não tem por conta disso. É. Aquelas promoção 3 de levidores. É. Segundo por metade do preço. É. Aqueles que nem fica em negrito. É promoção só do site. Então aí são coisas online. Tá legal? Para quem vai. As vezes não é o preço. É por isso. Aí se vocês entrarem online. Lá no site dele. Vocês vão ver. Essas promoções. Se tiverem válidas ainda. Porque muda. E também vai. Conforme o estoque. Conforme o estoque. Então vamos. Chega para falar. Gente. Olha só. Coisas que eu peguei na promoção. Gente. Isso daqui é aça fácil. Eu peguei. Eu não resisti. Porque o preço estava muito bom. Olha só. O preço do quilo do peru. Gente. Olha. 11,20 o quilo. Esse peru. Deu 3,852. 43,14 reais. É. Muitas vezes eu pego nessa época. Pera aí. Deixa eu focar de novo. Muitas vezes eu pego nessa época. Peru. Chester. Ave. Fiesta. Alguma coisa assim. Eu congelo. Por que? Lá para a Páscoa. Perde dia de mãe. Né. Exatamente. Sabe nessas comemorações. Sempre tem também na Páscoa. O pessoal que compra chester. Essas coisas nessa época. E guarda. Para poder fazer nessas épocas. É o Ian. Destruindo a casa. É. Aí você faz nessa época. É. Quem compra assim. Guarda no freezer. Depois tem aí para fazer. Aproveitar as promoções. Então vamos lá. Meu povo. Esse peru. De quase 4 quilos. 11,20. O quilo deu 43,14. E ele é o aça fácil. Tá. Eu vou experimentar a primeira vez esse aça fácil. Geralmente eu faço o meu tempero lá da minha mamis. Que é sucesso. Que ele é para chester. Peru. Aves. Até com frango gente. Se vocês quiserem fazer ele fica divino. Vou ver se eu lembro de deixar o link do tempero do chester aqui. É maravilhoso. Vocês podem ver pelos comentários do vídeo. Tanto de gente que faz e volta para refazer aquele tempero. É de mamis né. Só podia ser sucesso. É de mamis. Essa daqui é a ave fiesta. Também é aça fácil. E é 20,90 ao quilo. Esse já é mais carinho né. 20,90 ao quilo. Deu 3,454. 72,19. Tá vendo. Muito bom né. Peguei esse pernil gente. Eu peguei para experimentar nesse Natal e Ano Novo. No Natal eu acabei não fazendo né. Porque eu fiz as sobrecoxas lá. Mas no Ano Novo a gente fez. E é muito delicioso. Vem 700 e poucas gramas. Não sei se ele está com o preço. Ó. 818 gramas. Deu 24,46. Vou pôr no freezer também. Um domingo. Final de semana. Muito delicioso. Se vocês acharem. É da Seara. Pernil Suíno. Aça fácil com temperos naturais. É divino né. Hum. Muito bom. Esse pernil. E o outro. Deu 812 gramas. 24,28. Peguei esse torresmin. Fazia tempo que eu não pegava. Todas as vezes que eu faço em vlog o pessoal pergunta. Porque vê como ele cresce. Ele fica croque. E é dessa marca Chaparral. É carinho gente. Mas é bem gostoso. Uma vez ou outra faz muito tempo que eu não compro. Vem 500 gramas. Vem 500 gramas. É muito gostoso. Peguei salsicha para fazer hot dog. Como lá eles não vendem daquelas soltas de bandejinha nem por quilo. Eu peguei dessa. Dessa daqui mesmo. Da Perdigão. Porque é a que a gente gosta. Tá. Ó. Até mesmo um macarrãozinho com salsicha. Um hot dog. Peguei bacon. Deu 11,38 aqui. Ó. 346 gramas. É. Esse daqui gente. É o tender. Gourmet. Sem osso. Da Seara. Vou acertar o preço aqui. Também estava. Na promoção. Esse tender aqui. Se não me engano. Ele estava a mais de 50 reais. Eu acho. Não lembro. Ó. Esse daqui. Deu 29,15. E esse outro aqui. Deu 28,87. Tá. Os dois é da. Esse já não dá para congelar né gente. Que essas coisas assim. Não dá. Esse daqui dá. Eu gosto. Gosto de cortar em fatias. Fazer lanchinho. Gosto de passar na frigideira. É bom. Comer até assim. Com arroz e feijão. É muito bom também. E peguei o meu famosinho. Que a gente adora. Que é da fábrica daqui. Que é esse nhoque. Ele. Você faz o molho. Coloca ele dentro. É magnifique. Tá. Eu peguei dois. Porque se eu for fazer no domingo. Já dá para dois domingo aqui né. Ó. Vem. 500 gramas ó. Ele aí fica bem. Sem ar né. Que eles tiram. Maravilhoso gente. O lourinho está aqui dentro hoje. Que está chovendo. Aí vocês já viram né. E aí gente. Ele ajudou a carregar. Agora. Eu comprei esse ovinho também. Deixa eu pôr o preço aí para vocês né. Cadê. Aí ó. Muito bom. Ah pera aí. Vocês gostam gente. Hum. Só tem que tomar cuidado com o dente. Hum. 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 Tá na promoção. Vamos lá. Olha só a muvuca. Ó. Vou deixar ele dentro gente. Que eu tenho que arrumar meu freezer. Para colocar eles lá. Então por isso que eles estão ali ainda. O peru e o ave fiesta lá. Vamos aqui. Papel toalha. Em casa eu não posso ficar sem. Vocês sabem né. Tanto para a gente. Quanto para mim. Quando eu dou papinha para o Milo. Olha ali. Papinha aqui ó. Eu fiz a papinha dele hoje. Já tem no canal gente. Lembra vocês me pediram? Papinha maravilhosa para o cachorrinho. Para comer junto com a ração tá. Ou. Comidinha. Alguma coisa que você faça aí. Passado para o seu veterinário. Gente olha isso aqui. Uma mega promoção. Que eu falei para vocês. Coisa que eu ia ama. E estava de 20 por 9,90. Que é o Panetone da Balduco. Para mim. É magnífico. E a gente ama ele. Como outras marcas também né. Mas ele estava na promoção. Eu achei super bom. Às vezes você vai dizer que eu estou no meio do ano. Já comendo Panetone. É por isso. Que eu pego. Uma vez. Ficava em cima do armado. Lembra? O pessoal falava. Tem Panetone. É só a caixa. Eu fiz até um vlog. Que tinha Panetone. Estava no meio do ano. Na Pásco. Eu comi um Panetone. Então eu peguei. Peguei esse. Filtro de papel. Tá. Às vezes eu uso o codor de pano. Eu uso o filtro de papel. Peguei esse vinagre de fruto orgânico. Esse daqui estava 19,90. É bem caro né gente. Mas ele é orgânico. Ele é bem. Eu vou mostrar para vocês. É bem legal. Pera aí. Olha só gente. Ó. Ele tem né. Que fica aquela. Olha lá. Maçã. Tá vendo? Carinho. Mas ele é bem bom. Deixa eu deixar aqui. Depois eu guardo dentro da caixa. Que eu já tenho um ali. Isso aí vai ficar lá no quarto das prateleiras. Pegamos um chuveiro. Gente. Que meu chuveiro está querendo morrer. Ele está só no quente. Ele não vai mais no dois e no um. E nesse calorão minha gente. Não dá. E não dá para tomar banho sem ligar. E também não dá né. Que nem hoje. Hoje está sem sol. Sem nada. Acaba ligando o chuveiro aí no três. O negócio sai fervendo. Então a gente pegou. A gente adora essa marca. Minha mãe né. Eu cresci com a minha mãe comprando desse chuveiro. E eu estou casada com o Ian. Juntada né. Desde que eu me juntei com ele. A gente só pega da Lorenzetti. Eu pego esse modelo. Nem sei. Ah é. Tucha Top Jet ó. Aí hoje o Ian vai ter um trabalhinho bom mais tarde. É. Hoje é uma manhã né. Não sei. Um vinagre de álcool. Porque aqui em casa não pode faltar. Voltou né. Que estava esgotado lá no site. O meu. Foca meu filho. Olha o composto de cebola e alho. Que muita gente procura nos mercados. Tanto que eu falo desse. Olha o composto. Acho que esgotou. É. Quê? Acho que esgotou de tanto que você falou. Não é. Viu? Só vem água. Já peguei esse molho. Por quê? Eu adoro essa marca de milho e ervilha. Eu não sei se vocês já experimentaram. Mas a marca de ervilha e milho deles é maravilhoso. É molinho. É gostoso né. Aquela ervilha dura. Aquele milho sabe. É muito bom. Aí o molho estava 99 centavos. Como eu uso milho e ervilha eu peguei para experimentar. Estava 99 centavos esse molho. Peguei dois. Eu vou experimentar. Vamos ver se a gente vai né. Vocês já usaram gente. Vocês conhecem. O milho e ervilha eu conheço. O lourinho e o lilico estão a todo vapor ali. E eu peguei dois pomarola. Gente eu gostei muito desse novo pomarola. 59% menos sódio. O tomate está o olho da cara. Agora não dá para fazer molho de tomate. Está nas voltas para o sachezinho né. Peguei esse café que eu falei para vocês no vlog. Que eu amei. O Ian também. Só que eu falei lembra. Ele é bem carinho ó. Café premium para quadra nesse café. Gente eu não sei se é lançamento. Se já existia. E agora que entrou lá no site. Mas eu e o Ian. A gente amou. Muito mesmo. Pena que ele é caro ó. 250 gramas só. Mas é muito gostoso. Para vocês experimentarem. Peguei uma farofa. Que aqui eu não fico sem. As vezes quero fazer alguma coisa de domingo. Quando não é macarrão. Eu faço uma farofinha com bacon. Peguei ervilha. Ervilha doida. Azeitona viu gente. Azeitona ervilha doida. É verde. É só porque é verde. Peguei esse pão de hot dog da Puma. Ó. Gente eu estou adorando os pão da Puma. Eu peguei um de forma da Puma. Gente que delícia. Parece que foi feito no dia de tão fofinho. E o pão de leite deles aqui ó. Não está muito diferente não ó. Ó. Eu comprei salsicha. Vai rolar acho que um hot dog. Será que vai virar vlog? Vou encher vocês de vlog. Para recompensar. Dois cremes de leite. Que aqui não pode faltar por conta das receitas. Também se eu quiser fazer um estrogonofe. Alguma coisa. Eu tenho né. Leite condensado. Que esse mês vai vir bastante receitinha legal para vocês. E eu vou estar usando uma quantidade legal. Aí eu peguei mais um. Peguei extrato. Que eu não fico sem. Eu amo. É meu queridinho também. Desde criança minha mãe usa essa marca. E eu continuo. Eu amo. Amo muito. Já usei outras. Mas eu amo essa marca. Peguei azeitona fatiada preta. Peguei dois sachezinhos. Ó. Eu gosto muito. Especialmente quando eu faço peixe. Alguma coisa. Eu gosto muito. Peguei coco ralado dessa marca gente. Que é para fazer uma receitinha bem legal para vocês. Dessa. E peguei uma dessa. Que é do Fulococo. Ambos tem 100 gramas. Tá. Ambos tem 100 gramas ó. Peguei cereja. Porque como eu faço vídeo de receitinhas. Precisar para enfeitar. É igual minhas pimenta biquinha. Cereja do bolo. Aí eu peguei cereja. Vou deixar guardada. Não vou abrir. Porque eu ainda tenho da outra vez que eu fiz o brigadeiro. Para poder manter para as receitinhas. Que é uma coisa legal nos vídeos. Peguei mostarda. Que eu amo. Gente eu amo comer mostarda com pipoca. O Iano se conforma né. Uhum. Mas eu amo. Amo. Comer mostarda na comida né. Pôr na salada. Eu amo. 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 Peguei maionese Hellmanns. Que a gente adora. Aí eu pego essa dos dois assim junto. Porque sai mais em conta. Peguei chocolate meio amargo. Que é para a receita. Para a receitinha. Para colocar em cima. Das receitinhas. Peguei uma farinha gente. Que eu quero fazer pão na minha máquina. E para as coisas. Eu não. Eu estava acho que só com uma ali. Não sei. Aí eu peguei. Para poder fazer pãozinho. Também tem uma receita bem legal. Que eu quero fazer para vocês. Agora aí com criançada ainda de férias. Fazer dentro de casa. É muito bom. Comprei esmalte gente. Meus unhas estão na decadência. Eu pintando assim. Eu evito de ficar meio que roendo também. Acho que é o mesmo preço os dois. Acho que não invoca não na cor. Ó. Esse daqui é amarração para o amor a cor. Nossa. Amarração para o amor. Meu Deus. E essa outra é bela e poderosa. Ui. Bela e poderosa. Aí eu peguei. Peguei batata palha. Que estava na promoção. E é que a gente adora. Ainda mais quando compra pão para hot dog e salsicha. Aí pronto né. Estrogonofe. Eu não falo de comer arroz com feijão gente. Se não eu vou querer comer isso aqui todo dia com arroz e feijão. Sabe. Então eu deixo mais para esses momentos assim. Peguei isso daqui. Porque eu vou ensinar uma receita bem legal para vocês. E gente. Vai do. Vai no freezer. E. Ao microondas. Só que. Eu vou fazer algo com isso daqui no forno. Mas. Tem que prestar atenção quando compra. Porque vai no freezer. Ver né. Certinho. Que vai ao freezer e ao microondas. Para poder fazer essa receita. Vai ser uma ideia muito legal. Para também quem quiser ganhar dinheiro. Isso é uma ideia muito 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 legal. Eu achei show de bola. E eu vou trazer para vocês essa receitinha. Tá. A gente. Aparece linda no vídeo. Depois a gente aparece assim ó. Todo suado. Traspirando. Gente. Eu não comprei arroz. Eu não comprei macarrão. Eu não comprei nada. Por que. Eu já tinha feito aquela comprinha que vocês viram né. É. Em novembro. Né. Tem muita coisa aqui. Tem leite. Tem. Ah. Falando. Tem um papel higiênico lá fora. Tem. O papel higiênico da personal. Folha dupla. Acho que era 21 e 90 que estava. Tem um papel higiênico lá fora. Desinfetante. Eu já tinha comprado. E coisas que faltam assim. Eu também pego pelo iFood. Naquele mercado delta. Lembra. É. De legumes. Alguma coisa que eu preciso da papinha do Milo. Para gente mesmo. Para receitas. Então eu pego. Lá. E se acaba desinfetante alguma coisa. Eu reponho. Tá. Eu quis fazer essas comprinhas. Mais por conta das promoções. Né. Que tinha leve três pague dois. Umas coisas mais em promoção. O peru. Ave fiesta. Especialmente também. Porque meu chuveiro veio. Eu estava esperando muito chegar esse chuveiro. Porque o nosso lá está no três. Hoje está. Fresquinho. Porque choveu. Né. Mas. A gente se movimentando. A gente acaba transpirando. E o chuveiro no três. Não dá gente. Ele estorra. Né. Então eu peguei meu chuveiro. Até que ele durou bem. Viu gente. Os chuveiros daqui até que duram bem. Bastante. E o problema dele. É que a função dele. Né. De mudar. Não está. Aí esse meu ainda. Como está funcionando. Tem uma mulher que passa na. Com criança. Ela tem bastante criança. Como que é o nome dela. É Célia. Aquela menina. Que vem com os filhos. Dora Selma. Selma. A Selma. A Selma. Ela tem filhos e netos. Então muitas das coisas assim. A gente acaba dando. Para ela pode ser interessante. Né. Então a gente. Quando ela passa. Que ela pega a caixa. Essa vega manda muitas coisas em caixa. Então aí. A gente acaba dando as caixas. E essas coisas assim. Ou eles vendem. Ou eles pegam peça. Eles fazem alguma coisa. Ou acabam utilizando. Como eu vou dar. Está funcionando ainda. E é isso meu povo. As caixas. Que vem tudo em caixa. A gente dá. Coisas que nem descartável. Quando tem também. Gente. Menos lixo. Né. E eles vendem. Né Ian. Eles vendem. Naquele negócio de reciclagem. Não é isso? O legal. Aqui da nossa cidade. Também tem o caminhão que passa. Mas a gente dá preferência. De doar. Não é doar. Né gente. É doar. É. A gente entrega. Que nem para essa senhora. Porque ela já é vó também. Para a dona. Vamos chamar a dona Selma. Porque ela tem as crianças. E ela vai lá. E ela ganha. Um troquinho. Então a gente prefere. Passar para ela. Do que eu pôr lá. E o caminhão levar. Eu não sei como funciona. Isso do caminhão levando. Eu não sei. Então. Como ela passa sempre aqui. A gente sempre acaba. Dando preferência para ela. Para as crianças. Não. É isso. Não vai me despedir. Não. Comedor de amendoim. É o cara de pau. Ai. Isso é muito cara de pau. Gente. A cara de pau. Estava bom. Olha o cheiro de amendoim. Que vem dele falando comigo. Ai. Cristiano. Gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog. Não sei se vai ficar curto. Longo. Mas enfim. Nossa. Vou fazer um videozinho separadinho. O que foi? Ai meu Deus. O que foi? Eu estou vendo aquilo ali para guardar. É. Gotei tudo para guardar. Isso aí. Se anima. Já comi o amendoim. Já deu uma fortificada. Agora né. O Ian ajuda né gente. Guardar. Ele fica encarregado do quadro das prateleiras. Enquanto eu vou organizando as outras coisas. Arrumando freezer. Gente do céu. Olha aquilo. As coisas estão tudo em cima da pia. Tudo para arrumar. Meu Deus. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o preço na cidade de vocês. Se vocês aproveitaram a promoção. Se teve né. Essas promoções aí do panetone barato. Chester. Chester não. Perua. Perua. Chester. Fiesta. Tudo. Comenta aqui para a gente. Se gostou. Não esquece do nosso joinha. Se inscreve no canal. Compartilha. Vem com os amigos. Segue a gente no Instagram. Arroba. De bem receitas. Beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.